Ministro de Finanças, Rui Gomes, apresenta convicção no governo com a política de recuperação econômica no Harimó Sociedade Resilente. Terça-feira, semana-nei, foi em remata o encontro com o Presidente da República, Zuzera Muzorta, e a Palácio Presidencial, Bairro Pitadili. Ministro de Finanças, Rui Gomes, lori plano na política de governo no parceiro de desenvolvimento, Sirianian Catac, e a vontade, a cara que recupera a economia nação do Harimó Sociedade Resilente. A linha programa serene, para estar com que a sociedade não é resiliente, que a forte lhe vai gerar choques, mudança climática e etc. Rui Gomes confirma, o orçamento geral do Estado tem que ganhar um gruado no resenro, aumenta o orçamento retificativo, saiba bilhão tolo resen, mas o governo foi em executa por cento sa nulo resencia. Agora, o itania retificativo foi um, tanto o itania, o orçamento não saiba 3.4 bilhões de dólares, na execução está o endereçando por volta de 19%, e ainda não é aqui na execução. Conabá, empresa, fornecedor, programa, cesta básica, não é o governo, se dá o calo pagamento. Rui Gomes explica, Ministério de Finanças pronto, calo pagamento. Mas tem que apresentar relatório. Almirio Afonso Lucas da Costa para RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e recanal RTTL, ranejando o botão de notificação. O comentário não faz tudo na mídia social CiraCelec. Obrigado. 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 Obrigado.